Bom dia! No vídeo de hoje, vamos ver a escala de sustenido de Lá maior e sua relativa Fá sustenido menor. Lembrando que a escala de Lá maior tem três sustenidos, Fá, Dó e o Sol. Mão direita começa no Lá, dedo 1, Si, Dó sustenido, passa por baixo Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, quarto dedo, passa por baixo Lá, Si, Dó sustenido, terceiro dedo, passa por baixo Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Mão esquerda começa com o dedo 5, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, passa por cima no Fá sustenido, Sol sustenido, dedo 2, dedo 1 no Lá, passa por cima, dedo 4 no Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Observação, contém três sustenidos, Fá, Dó e Sol. Arpejo, dedo 1, Lá, Dó sustenido, Mi, passa por baixo Lá, Dó sustenido, Mi, dedo 5 no Lá. Mão esquerda, dedo 5 no Lá, Dó, Mi, Lá, passa por cima, Dó sustenido, Mi e Lá. Nos arpejos se faz soltando as teclas das notas. Nos acordes faz toda junto, Lá, Dó, Mi, Lá, Lá, Dó, Mi, Lá. Lembrando que o Dó é sustenido. Se você estiver gostando, não esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Vamos agora a explicação no instrumento. Escala de sustenido, Lá maior, dedo 1, Lá, Lá, Si, Dó sustenido, o dedo 1 por baixo no Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, passa por baixo, dedo 1 no Lá, Si, Dó sustenido, passa por baixo, dedo 1 no Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Lá, Lá voltando, Sol, Fá, Mi, Ré, passa por cima, Dó, Si, Lá, passa por cima, Sol, Fá, Mi, Ré, passa por cima, Dó, Si, Lá. Arpejo, Lá, Dó, Mi, Abaixo, Lá, Dó, Mi, Lá. Lá, Acordes, Lá, Dó, Mi, Lá, ou podemos fazer aqui também, Lá, Dó, Mi, Lá. Mão esquerda, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, dedo 3 por cima, Sol sustenido, Lá. Passa por cima, dedo 4 no Si, Dó sustenido, Ré, Mi, passa por cima, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Voltando, Sol sustenido, Fá sustenido, passa por baixo, Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Lá. Arpejo, Arpejo, 5 no Lá, 3 no Dó sustenido, 2 no Mi, 1 no Lá, Dó, Mi, Lá. Acordes. Ou aqui. Escala relativa menor, Fá sustenido menor. Escala menor harmônica, observação, contém 4 sustenidos. O Fá, o Dó e o Sol, que vem da escala de Lá maior, que acompanha. E o Mi sustenido, que é o sétimo grau alterado. Sétimo grau de Fá sustenido, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, o Mi é sustenido também. Escala de Fá sustenido menor, muda o dedilhado. Dedo 2 no Fá sustenido, 3 no Sol sustenido. Passa por baixo, dedo 1 no Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Passa por baixo, dedo 1 no Mi sustenido. 2 no Fá sustenido, 3 no Sol sustenido. Passa por baixo, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Mi sustenido, passa por baixo novamente. E o 2 no Fá sustenido. Mão esquerda, começa com o dedo 4 no Fá sustenido, 3 no Sol sustenido, 2, 1. Passa por cima, no Do sustenido, dedo 3, Ré. 1 no Mi sustenido, passa por cima, dedo 4 no Fá sustenido. Sol sustenido, dedo 3, Lá, Si, Dó 1. Passa por cima novamente, dedo 3 no Dó sustenido, Ré, Mi, dedo 1, Mi sustenido. Passa por cima, Fá sustenido, dedo 2. Arpejo, dedo 2 no Fá, também tem a mudança de dedilhado. 1 no Lá, 2 no Dó, 4 no Fá sustenido. 1 no Lá, 2 no Dó sustenido e 4 no Fá sustenido. A mão esquerda, o 2 no Fá sustenido, 1 no Lá, o 4 no Dó sustenido, o 2 no Fá sustenido, 1 no Lá e o 4 no Dó sustenido, 2 no Fá sustenido. Então, os arpejos vai soltando as notas e os acordes fazem tudo junto. Fá sustenido, Lá, Dó sustenido, Fá sustenido, Fá, Lá, Dó, Fá, Fá, Lá, Dó, Fá. Se você estiver gostando, não esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Vamos agora a explicação no instrumento. Então, Fá sustenido menor, mão direita, 2 no Fá, Sol, passa por baixo, Lá, Si, Dó, Ré, passa por baixo, Mi sustenido. E é o Fá natural, né? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, passa por baixo, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, passa por baixo, Mi sustenido, que é o Fá natural. E o Fá, voltando. Fá, Mi sustenido, Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sostenido, Fá sustenido, Mi sustenido, Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sostenido, Fá sustenido. Arpejo, dedo 2 no Fá sustenido, passa por baixo, 1 no Lá, 2 no Dó sustenido, 4 no Fá sustenido, passa por baixo, 1 no Lá, Dó, 4 no Fá sustenido. Voltando, Fá, Dó, Lá, por cima, Fá, Dó, Lá, Fá. Mão esquerda, 4 no Fá sustenido, Vá, Sol sustenido, Lá, Si, 3 no Dó sustenido, Ré, Mi sustenido, que é o Fá natural. 4 no Fá sustenido, Sol, Lá, Si, passa por cima, 3 no Dó sustenido, Ré, 2, 1 no Mi sustenido, 2 no Fá sustenido. Voltando, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Arpejo, Mudo o dedilhado novamente, 2 no Fá, 1 no Lá, 4 no Dó sustenido, 2 no Fá sustenido, 1 no Lá, 4, 2. Voltando. Acordes, pode mudar a mão, Fá, A, Dó, Fá. Ou aqui. Espero que vocês tenham entendido, é difícil esse dedilhado, né? Mas a gente acostuma. Bons estudos, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, clicando o sininho. Beijos! Beijos! E aí